As novos embaixadores apresentaram esta quarta-feira, em Luanda, as respectivas cartas credenciais ao Presidente da República, João Aldo Reço. Em cerimónias separadas, realizadas no Palácio Presidencial, apresentaram as cartas credenciais ao chefe de Estado angolano, os embaixadores dos Estados Unidos da América, Tolimado Muxing, da Palestina, Jordel, Jorge, ambos com estatuto de residentes. No Salão Nobre do Palácio Presidencial, João Lourenço recebeu igualmente as cartas credenciais aos embaixadores da Bulgária, Maria Pavlov, do Malawi, Margarete Constance Camote, do Bangladesh, Mossadour, Raham e da Somália, Mohamed Alimeir, na condição de não-residentes. A apresentação das cartas credenciais formaliza o início de funções de um embaixador no Estado acolhedor. Trata-se de um documento formal enviado por um chefe de Estado ao homólogo do país receitor.